Bom, antes de tudo, antes de começar esse vídeo aqui mesmo, é o seguinte, rapaziada Esse vídeo aqui foi gravado em live, eu vou deixar no comentário fixado, macho Segue eu na Twitch, baixa a Twitch e me segue lá pra acompanhar minhas lives Eu vou fazer uma live hoje, eu vou fazer live todo dia, às 18 horas lá na Twitch Então cola lá se você quer que eu jogue outro jogo, jogos aleatórios A gente tá sempre jogando várias bagaceiras, eu com meus amigos, às vezes só Então cola lá que a live é resenha, mandar um salve pra você, a gente trocar uma ideia Basicamente, pessoalmente, né? E é isso, me ajuda aí, badula, vai-se embora E aí, meus filhos de corvo, é o seguinte, meu irmão Hoje eu chamei meus amigos pra gente jogar um jogo diferenciado, isso mesmo, doido É, jogo de macho de verdade, tá ligado, meu comparsa? Bom, a gente passou o dia todo, né, cansado, batemos três lives de hoje o dia todo Ixi, os caras pensam que era batendo A gente foi pro bar, né, tomar cerveja extravagamente, a cabeça da gente Caraca, meu Deus, que vida merda, Lula tá achando tudo e não sei o que O Elon Musk faltando foguete de ré E agora eu não posso mais nem falar que o foguete não tem ré, porque o foguete realmente tem ré, pô E acabou com o meu de tag E a vida é uma loucura, então a gente foi pro bar extravasar Com meus amigos e eu chamei meus parceiros Plague, Speed e Belo pra gente, né, dar uma extravasada na minha, na nossa mente, na nossa cabeça Deixa eu explicar aqui o resumindo pra você entender como funciona Ah, cada um de nós tem uma pistola aqui na mesa, bagulho doido E essa pistola tem uma bala, ela é uma roleta russa, né, tem seis tiros no caso E ela tem uma bala, um desses seis tiros vai, você é o quengo, né, você vai ter que ter a sorte Só que é assim que funciona É o jogo de baralho, né, macho? Por exemplo, tá aqui, tem essa carta que no caso é a carta, é o rei aqui, é o rei Beleza, eu olho as minhas cartas, então eu vou ter que jogar um rei Mas eu posso jogar qualquer carta aleatória Só que se eu jogar uma carta aleatória, né, que não seja o rei E o meu parceiro que for jogar a próxima carta, desconfiar de mim Ele tem o direito de desconfiar que eu joguei uma carta errada E aí... Eu meti o louco mesmo, nossa Nossa Senhora Maria Primeira bala Caralho, se eu vou na primeira bala, eu me lascar E nisso vai jogando até só sobrar um vencedor, meu comparsa Enfim, eu espero que vocês tenham entendido Esse vai ser o vídeo de hoje E vamos embora pro de manteiga de Tô Andorbi Vim o brecal, eu vou logo falar, tio Fala com o Danhan Que Danhan, 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 Danhan Parceiro, é o seguinte, ó Hoje eu tô aqui com essas lendas pra nós jogar o Leansbach, como eu já falei aí pra vocês E mano, tá aqui Meu mano, lobo-guará, meu mano, cachorrão do brega Fala tu, cachorrão do brega Oxe, não é isso, cadê esse carro, cachorrão do brega É tu, Speed, cachorrão do brega é tu Oxe, tô eu Calma aí, fala galera Tô aqui comigo mesmo, né Eu sou esse aqui, rapaziada O javalizão gordão gostosão, tá ligado Eu gosto assim Das mais gostosas Tô aqui com o Belão, e aí, Belão? É, Gafia, também não O cara mais lindo do Brasil chegou É, poicão Sabe fazer barulho de poic, tu, velho? Não sei Tinha aqui do bar E tô aqui com essa princesa Coelhinha, senha danadinha Ô, mulher doida Eu vou dizer uma coisa pra você Eu não queria falar nada não Mas era dentro de ma... Boa Vamos lá Vamos lá, rapaziada Confia, viu? Mano, agora vai, agora vai Eu peguei já o dono do game aqui Agora o bagulho vai ficar doido Viu, poicão? Tu se liga, viu, poicão? Como é que o bagulho vai ficar doido? Como é que o bagulho vai ficar doido? Tem um pouco em frente ali, ó Não Qual que é a carta? Eita, é o pinguim É o pinguim Você tá engasgado, catarro? Calma aí Calma aí, que aqui complicou pra mim A carta da vez é o AIS, rapaziada É o AIS ou é o rei? É o AIS Nossa, rapaziada Essa bosta, você acha que fica aberto, cara? Rapaziada, aqui complicou pra mim, tá? Nossa O Pleg falou igualzinho a coelhinha agora Vai, coelhinha danadinha Pois eu desconfio dessa coelhinha Ela tá muito caladinha, safadinha Eu desconfio, desconfio Eu vou desconfiar Desconfio, colher pra mim Eu vou desconfiar, coelha Tu tá... Desconfio Eu vou desconfiar Desconfio, desconfio dela, vai Não, eu não vou desconfiar, não Desconfiei, porra Se lascou, coelhinha rapariga Eu tava fazendo sem regonha Meu Deus, coelhinha Mano, dá muita agonia quando vai apertar o gatilho, véi Parece que deu demais, véi Parece que na vida real, mano É, viado, então Dá uma agonia da porra Oi, eu ganhei essa carta Porque o resto da minha carta era tudo AIS Mano, o Pleg foi muito inocente, mano Eu tinha tacado a carta certa E falei Putz, deu merda, rapaziada E agora Aí era pra ele desconfiar, mano Acabava muito inocente E eu não desconfiei? E é Cara, eu tô achando que essa coelhinha aí é do Job Ó A carta da vez é o reis Eu não queria falar nada não, viu? Mas eu já vou logo avisando Porque eu sou bicho louco Tá? Eu sou bicho louco Eu vou logo avisando, rapaziada Eu vou fazer uma jogada de louco aqui Se liga na play do homem O porco, ele não fala de porra Poicão Poicão, tu tá Eu vou fazer uma jogada de louco agora, Poicão Tu confia? Confia, sim Então pega essa, Poicão, nos teus peitos Três cartas Caraca Poicão, tu se lascou, Poicão Só alugar pra um Poico nessa mesa Ó, a pessoa entra dentro do nariz aí, ó Nossa Como é que eu vejo aqui a bala que eu tenho? Rapaziada, jogada de mestre agora Cês viram, né, mano? O bicho jogou três cartas É só selecionar, pô Seleciona com espaço Aí dá pra mudar Seleciona outra E outra Dá pra selecionar todas as cartas de uma vez É? É, a carta da vez agora é o Wise Deixa eu ver como é que tá meu jogo Eita, menino Rapaziada, eu não queria dizer nada O jogo é... Então vamos jogar o videogame, então Cara, se tá no game é pra... Vamos jogar o videogame Quê? Jogou três? Joguei mais três Joguei três Pode ir Três também O quê? Os dois jogaram três? Desconfia, Plegue Os dois jogaram três, Plegue Ah, não desconfio não Não é possível, os dois jogaram três Caralho, o Plegue foi muito burro agora Porque eu acho, Plegue, que só tem seis As, Plegue Não é possível que os dois tenham tudo Tenham todos Não E eu tenho... Não, não Plegue, era pra ter desconfiado Mas beleza Vai, poicão Tudo é homem, até debaixo do outro homem Vai, poicão Porcão rei... Porcão rei carcunda Tá Poicão, tu é desenrolado mesmo, viu, Toicinho Ei, coelhinha Mais tarde, vamos ali, coisa e tal Nós dois Papão, hein, mano Que papão, hein Cachorrão do brega Tu tá muito quietinho na tua, cachorrão do brega Tu se liga que o quietinho tá guardado Eu desconfio Eu desconfio desse comédia Eu desconfio desse comédia, moleque Toicinho se arrombou Rapaziada, pra quem não sabe Quando aperta vermelho ali A pessoa tem que fazer isso aí, ó A pessoa não, o animal É, vambora Virou Toicinho Primeiro aqui, o primeiro aqui Vambora Vamos pegar o outro porco agora, pô Ei, pega o outro porco não Porque aqui é o poicão lendário Respeito Agora é as queen, tá As queen Ei, poicão, deu ruim pra você, poicão Eu acho que eu morri Desconfia, coelhinha Safadinha danadinha Agora é a... Mano, ainda bem que o lozão não tá do meu lado Senão eu acho que eu já tinha morrido já, véi Eu vou lançar poucas ideias Vamos ver o que dá Tu, o que que tu fez aí? O que que tu fez aí, malandro? Pois então, pega no meio dos seus peitos Toma, toma, cachorrão do brega É, pois eu desconfio dele Se fudeu, porra Tu se fudeu Tu se arroubou, poicão Pô, mano, eu tô muito na defensiva Não dá, mano Lá vai, poicão Cachorrão Vambora, tô vivo Respira, porra Respira, rapaziada Vambora, vambora Agora eu quero ver a gameplay aqui Respeita Respeita que o homem tá jogando, tá O homem joga Agora é o wise, né Vamos lá Vai, vai, cachorrão do brega Ixi Dói pensar em você Mas ninguém Vou meter o louco Vou meter o louco Pois meta o louco Pra tu ver se eu não meto mais o louco ainda Três? Tá posta, tá posta Ele jogou três Joguei três Tá, não, calma Calma Eu tenho a minha estratégia, rapaziada Ó, Lozão Lozão Só tinha três cartas do rei, mano Ele jogou três Não, não é só três, não, pô Não é o reis, não É aise, pô Calma, calma Eu tenho a minha jogada estratégica aqui Vou fazer o seguinte Lancei Lancei a braba, paizão Lancei Que eu sou louco Lançou Pois então, calma aí Que eu tenho que jogar aqui Tá, mano Eu desconfio Desconfio que é certo É certo, pô Moleque, o play é um merda É certo, era certo, pô Tá jogando Tá jogando, brega Suzuto no palavra Adeus, rapaziada Nossa Uh, vambora Lozão, eu tinha literalmente três A Se daí que eu tinha jogado Eu achei que você foi desconfiar Olha, é o seguinte Tu tinha, plega Eu tinha os três A Joguei de uma vez só Então Mas eu pensei, pô Pra ele fazer uma jogada ousada dessa aí Eu acho que ele realmente tem Aí eu vou jogar as minhas O speed com certeza não vai ter, pô Agora é o que? A carta da vez É o reis? É o reis É Ui Rapaziada, aqui é jogo de psicológico O cabra tem que ser bicho doido desenrolado Tá ligado? Jogou duas? Peraí, deixa eu fazer as contas Vamos jogar videogame Vambora Eu vou jogar mais duas também, tá? Duas, beleza Beleza Já que é pra jogar de duas? Já que é pra jogar de duas? Já que é pra jogar... Não joga de quatro Já que é pra jogar de duas? Então eu vou lançar a braba Tome duas também Desconfia, desconfia, desconfia Ai, eu desconfiava De mim? Não, dele Joguei duas Joguei duas Poxa, aí tu me quebra Aí você me quebra eu, Zé Aí você quebra eu, né? Eu só tenho uma mesmo de... É, pois tu tá sem uma porra Eu desconfio Desconfia? Desconfio Caraca Deu ruim, rapaziada Deu ruim Deu ruim, não Deu ruim pro o asão Deu ruim pro o asão? Ai, não, ele errou pra mim Se lascou, coelhinha Tchau, valeu, 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 valeu Caraca, escapou, doido Eu tenho dois pedaçotes Olha pra mim aqui Eu tenho quantas balas? Tem quatro balas, tu Tem quatro balas O pleg quatro Eu tenho quantas, Zé? Oxe, Solosão Por que tu falou, doido? Eu tenho quantas? Eu tenho quantas, Zé? Eu tenho zero É, eu não dei nenhum Um tato errado, rapaziada Por que? Eu sou jogador profissional do barai Desde novinho Eu ganho Eu vivi a vida Num jogo do barai Jogando no bar Escutando Escutando cachorrão do brega Qual é a carta da vez? É o King, é? Ai, não queria falar nada não Mas eu já vou logo avisando Lancei Lancei, lancei Tá? Na calma Na calma, rapaziada Vai, cachorrão Tu não é homem? Você fudeu muito, cachorrão Cara, eu tô Rapaziada, valeu, tá? Agora já foi Quatro balas Agora já foi Três balas Será? Será? Ah Mano, eu sou muito sortudo A próxima é garantida A próxima já era Não, não Speed Ainda tem três, Speed Tem três ainda, pô Ué, resetou? É seis Não, é seis Tem seis, é Seis balas Só que, pô É cinquenta por cento ali, né? Já passou Já foi Já foi Já foi Uma porcentagem boa Já foi Toda a parte que eu tinha Já foi, mano Eita Reis, hein? Reis, hein? O homem é imortal, rapaziada É muita sorte Essa porra desse cachorrão do brega Tu vai ver Na primeira vez que eu errar Eu vou tomar a bala Que eu sou tão azarado do jeito Vai, coelhinha Não, não era pra poder jogar duas cartas Não Ai, era, safadinha Pois eu vou desconfiar de você, viu? Tu tá mentindo, né? Tô, não Cara do Loss, não Olha pra minha cara agora Cara do Loss Tu tá mentindo, olha os meus olhos Dizem que tu tá mentindo Tu não tá mentindo Ah, ah, ah Que diabém Tu tá do meu canega Rapaziada Lancei, tá? De boinha, de boinha De boinha, de quebradinha Cachorrão Tu é muito burro, cachorrão Eu comi a mente desse cachorro, rapaziada Eu entrei na mente Ele não erra uma Ele erra todas Rapaziada Eita, poxa Eita, poxa Valeu Nossa senhora Mano Eu tô na penúltima bala Eu tô na penúltima A minha bala não tem pistola Tem duas balas, tu A minha pistola não tem bala É 50% de chance da próxima, viu? Não tem bala É 50% de chance, rapaziada Deixa logo os eyes agora, né? É o eyes, doido Laia Cara, eu vou fazer uma jogada ousada Eu sou louco Eu comi a mente do cachorrão do brega Ele já não tá mais entendendo nada O cérebro dele já foi corrompido Pela lábia do poicão da índia E aí, porcão? E aí? Eu sou louco? Eu posso dar uma de louco? Pode, vai Vai com Deus Pois eu vou dar uma de louco agora E ninguém vai entender nada, tá? Laia Três cartas na mesa, porra Que eu sou louco Eu sou louco, cachorrão Tu é louco? Se tu é louco, desconfia Ele tá com medo Ele tá com medo E agora eu vou Eu desconfio Eu desconfio Fudeu Não, ele que se lascou Ele que se lascou sim Ei, cachorrão 50% de chance de vir a bala Ei, cachorrão Sua sorte chegou ao fim 58% açúcar 58% Coelhinha, agora é só eu e tu 50 não, é 70 pra mim, tá? Coelhinha, agora é só eu e tu Tá ligado? Depois eu vou fazer Ah, não Tá, vamos ver Vamos ver que tá Coelhinha, tu tá metendo o louquinho Pra cima de mim, né, coelhinha? Não, vai Eu quero ver Eu quero ver o que tu vai fazer aí Coelhinha, eu vou fazer uma loucura Toma Puta que pariu O que tu vai fazer? Eu não tinha nenhuma Nenhuma rainha, véi Deu ruim Ave Maria cheia de graça Rogai pro nós pecadores agora E na hora da nossa morte Ah Mais um porcão Meio Respeita, porra Me solta, porra Receba 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 Nice, rapaziada Nice Eu não tinha a carta Não tinha o que eu fazer Deixa eu vou meter o louco, tá? Mete o louquinho Laia Olha que demora essa aí Tá pensando demais É fake Caralho É o que, moleque? Eu nem sabia que era eu É eu? Eu gosto assim Das bem gostosas Eu gosto assim Das bem grandonas Tá pensando demais Se lascou Coelha Rapariga Tu se lascou Era minha única carta Coelhinha Tu tem quatro balas Será? Se eu ficar vivo eu ganho 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 Ai Respeita Respeita o poicão Respeita Olha só Isso aqui Olhem pra mim Contemplem o vencedor Contemplem o vencedor Todo mundo Contemplem o menor do mundo Porra Coi, coi, coi Cri, coi, coi Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos, vamos, vamos Vamos a saideira Saideira Laia Saideira, rapaziada Saideira agora Saideira Bora Bora Saideira agora Voltei, voltei, voltei Caraca, eu joguei Eu joguei Queria falar não Mas eu joguei Aqui não foi nem Aqui a minha gameplay Não foi nem gameplay Aqui foi só Tá ligado? Trevo da sorte Ei, mano Vamos nós quatro de poicão aí Pega essa daí Pra ficar bacana Todo mundo tem poicão Poicão é engraçado Bora, bora, bora Bora, bora Bora, speed Bora, speed Aí, ó Os quatro poicão Só Viara, esse poicão é muito bom Bora lá Mais uma, hein, mano Será que agora? Será que agora eu ganho? Quem foi que ganhou essa? Eu ganhei, pô Eu entrei na meta com ele Agora é quatro porcão Pô, não deu, mano Lozano é muito cagão, velho Eu sou louco, meu filho Eu sou louco Qual é a carta da vez? Eu tenho assado Tá É a raposa Raposa covarde Caraca, a mão do porcão, moleque Uh, grandona Não, a mão do porcão Vamos começar jogando o básico, né, mano Vamos começar aqui jogando o básico Vambora Beleza A minha vez A carta da vez é o quê? Mas eu vou fazer uma loucura aqui E eu quero ver quem é mais louco do que eu aqui nesse jogo aqui Se vocês são louco Toma, três cartas na mesa Que eu sou louco Vai, é tu, poicão É tu, o plec que tá do meu lado É tu Tá bom Eu vou meter uma loucura também Meta a loucura Lançou o quê? Uma? Uma Só tinha um Ai, dentro, homem Lançou uma carta Que loucura Grandes loucuras Posso, posso, posso teorizar aqui Posso teorizar Speed, não tem como, Speed Tem que desconfiar Ah, se eu fosse você Eu vou teorizar, eu vou teorizar Eu acho que com o primeiro jogador Ele não sou só uma pra enganar nós Só que eu não sou besta Tá ligado? Eu não sou besta, mano Desconfio Não sou besta Olha aí, ó, esse comédia, moleque Bota a cara pra game Bota a cara pra game Bota a cara pra game, Belãozinho Sua super palavra, diga Valeu, lerdão Valeu Cadê o poicão? Tá falando não, Beto? Meu microfone tá montado Agora que fui ver Rapaziada, estou Estou eu e meus amigos Cascas de bala Jogando Com bora Bill Bora o filho do Bill Bora a mulher do Bill A carta da vez é o quê? Pagar de louco A carta da vez é o reis Merda, virado Eu ia colocar três carta Eita Será? Será? Tu acha o quê, Speed? Disse aí, Speed? Rapaziada Vamos jogar o jogo Vamos jogar o game aqui, ó Já risquei demais, tá ligado? Vou jogar normal Arrisca mais uma vez Cara Assim, cara Eu sou um cara Eu sou um cara de palavra Então se eu tenho uma palavra Eu Sim Eu cumpro com minha palavra Vai, poicão Lança a tua Se tu é bom mesmo Tu lança Tem quantos reis? Tem seis reis? É um seis ou sete Quando mostra o bará Assim, mostra o bará É tudo Então tá Eu 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 Ih, roubou, poicão Porque eu sou louco Eu era o meu único reis Vai, poicão Mas eu não morro, não Será? Eu tenho certeza Caraca, o Pleg parece triste, mano Tá triste, Pleg? Que isso, mano? Tá triste, cara O Pleg parece triste, mano Poicão Perdi Perdi pro losão Perdi pro losão É uma coisa mais triste Não, mas Mas não perdeu não Mas eu oprimi Eu oprimi Eu oprimi Depois eu vou meter o louco aqui, tá? Mete Mete com força Ixi, calma aí, poicão Poicão, olha pra mim, poicão Aí, ó Mete o louco E aí? Lançou três Quatro cartas? Lançou quatro Impossível, mané Cinco Impossível, mano Deixa eu ver aqui Cinco cartas Laia Ei, poicão Poicão Tu, tu aqui Pleg, tu Pleg Ei, mano Cara, tu meteu o louco Cara, tu meteu o louco, cara Fala a verdade Vambora, vambora Filma a estratégia aqui do tigrinho Tu jogou tudo as cartas, foi, menino? Desconfia, laia dele Tá, rapaziada Calma É o QB É o Ice, né? Beleza O Pleg jogou três Tá Eu joguei três Não, calma, calma Tá no papo, rapaziada Essa tá no papo Já que o Pleg jogou três Eu vou ficar um pouquinho atrás dele Viu, Pleg? Eu vou jogar duas Eu vou ficar atrás de você, tá bom? E eu desconfio Poicão Pega essa A conversa mais normal do Capes Uau, 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 uau Bora, porra Ei, Poicão É o seguinte Aqui Aqui A parada Porque, 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 porque é mesmo E quem desconfiar É Baitula Desconfiou? Quem desconfiar é Baitula Agora eu quero o rei A carta da vez é o reis, né? Deixa eu olhar meu jogo Hum, eu gosto assim Safazinho Eu não tenho nenhum reis, tá? Eu gosto assim Eu sou o rei Eu não tenho nenhum reis, não Eu sou o próprio rei em pessoa Vai, Poicão Vai, Poicão Vai, Chico, Priquita É, não era eu não, pô Eu tô aqui na tua frente De frente com o Gabi Aqui, ó De frente com o de costas Rapaziada, eu vou meter o louco de novo Eu vou lançar duas no meio dos peitos Dessas lendas, sabe por quê? Ah Porque eu sou louco Mais louco Eu sou mais louco que todos vocês Ih, é Eu sou mais louco que todos vocês Pega Desconfiar mais uma vez Pois, Poicão Tu vai virar dois sim, Poicão Porque tu não pode desconfiar de mim Não, Poicão Tu ainda tem quatro chance Quatro balas Eita, Poicão Ai, 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 ai Boa Cara, esse torcinho Não tinha levado sentido Cara, esse bacon Gente, desconfie mais do lozão, pelo amor de Deus Só tu pode desconfiar Mas só tu pode desconfiar, lerdão É verdade, é só o próximo É Eu dou no prazo pro próximo Ei, bacon Tu vai virar bacon de café da manhã Rapaz, agora eu quero ver Não olha pra mim não Não olha pra mim não Seu comérgia Não olha pra mim não Tu se liga, viu que tu Não, não olha pra mim não Eu vou ver quem vai desconfiar de mim Três cartas na mesa E é porque, porque mesmo Bagulho louco Agora eu quero ver, rapaz Quero ver esse homem mesmo Ah, bom, véi Desafiou, desafiou Se fosse eu desconfiar Porque quando o cara tá se fazendo Ele tá se fazendo de bonzão Ele tá se fazendo, vai Vambora Pai Mentou na lata Nossa, um monte de aça Se lascou Se lascou Deixa eu te ligar meu alarme Calma aí Suas últimas tá lá Votões sim É o quê? Nossa, se escapou Escapou, rapaziada É, rapaz, é porquinho É, não é seu comédia Vem aqui então Calma aí Chega ali, é um T Os caras tão com muita sorte, véi Então não Eles tão Eles tão com muita sorte Tá, beleza Vamo lá O Belão meteu 3k Tá louco Me tirou de uma merda Me meteu de novo Eu já te li, Belão Tu não me engana mais não Mentira, desconf... Belinho Eu morro Ele acha que eu sou o besta, mano Mais uma aqui, rapaziada Vamos embora, tá Virou toicinha Agora é só nós três, viu Conversa com os três Quem é o verdadeiro poico entre nós Os porquinhos É os três poiquinhos O lobo mau Eu sou o lobo Forçado Tu é a maior poica que tem aqui Tu é a poica Nós dois é os porros Tu é a poica Tu é a poica Qual é a carta da vez? King King of Noro Cara, eu posso ser louco, rapaziada La live Eu vou ser louco Louco e sonhador Louco e sonhador Eu também vou ser louco, tá Pra mentir Mano Deixa eu pensar Calma aí Tá difícil Pois é, rapaziada Vamo lá Vamo ter que jogar o videogame Vamo ter que jogar o videogame Cara, eu vou desconfiar do speed Porque eu não desconfiei dele Numa vez Ele tá Ele tá tranquilão Tá ligado? Aí eu vou desconfiar agora dele Ele como? Pego ele no pulé Ou no epa aqui Da plague Tu confia? Achar boa Achar barra H em Hã Hã Pois eu vou fazer Eu vou fazer diferente Eu vou lançar duas cartas na mesa Se engano Eu sou louco, rapaziada Eu sou louco Eita poxa O que que foi isso aqui? Passaram Passou uma foice No teu pescoço Speed É, rapaziada É o seguinte Eu acho que isso aqui Foi o sinal, tá É a morte Já te esperando, viu É a morte, mano Foi o vulto Aqui é bagulho doido Acho que foi o vulto Speed A conversa foi boa Entre nós Mas dessa vez, irmão Não tem como Pra você Tá Eu vou desconfiar de você Não tinha como, mano Eu tentei Eu tentei Qualquer coisa Já deveu o meu, tá E agora? Sua última palavra Caraca, rapaziada Os caras estão com só Eu já usei quantas balas Já usei quantas balas aqui Uma só, pô Uma só Uma só? Beleza Tô bem, tô bem Uma só O Belão O pobre do Belão Belão tá lá na live Belão Deu ruim pro Belão Belão virou toicinho Foi cedo, rapaziada Pra nós comer concurso Com o final de semana Toicinho com o curso E agora, irmão É king, né? Beleza Beleza, rapaziada Rapaziada Eu vou fazer o holoquinho De novo Porque eu sou louco Posso fazer o holoquinho De novo, galera? Vou fazer É a 30 pra 1 No comando Chegando pra acabar Com teus planos Toma, três cartas Meteu louco Meteu louco Pô, rapaziada Dessa vez Meteu louco Meteu louco Eu meti o louco Mesmo na aça Agora mete louco Na cabeça aí Nossa senhora Ave Maria Primeira bala Caralho Se eu vou na primeira bala Eu me lascar, viu? E agora? A quarta da vez É o reis Cadê? Deixa o rei aqui Rapaziada Os caras estão me telando Na live O Plagg O Plagg é safado Não tô não Mano, eu queria cair Esse Coringa Porque só tem dois Vai ficar interessante O Coringa? Uhum Não o Coringa, né? É o Joker É o palhaço É o Coringa O Joker eu acho que É, não sei Mas tem um modo aí Doido Eu nunca telaria você Lozão Ó o Belão Não, o Belão Não tela mesmo não Oxi Era eu? Ah, merda Puta que pariu Rapaziada Eu não Eu não Merda Eu não vi que era eu Viagem Eu realmente não vi Caralho Vou perder por um vacilo Não Mano, eu perdi Porque eu não sabia Agora começa o game Porra, rapaziada Eu tava interessado na live A culpa é da galera da live Lozão Eu acho que tu morreu aí, tá? Porra, viado Eu tava lendo a live E eu não vi que era Minha vez de jogar Eu tinha a carta Mas agora Vamos telar os dois aí Speed e Plagg Ver quem vai ser o campeão Eu vou lançar duas, Speed Quem vocês acham, rapaziada Que vai ganhar desses dois? Só vou lançar uma Deixa a carta Ixi, já desconfiou, Speed Vambora, vambora Jogar o videogame, Lozão Vambora jogar o videogame Vem comigo Vem comigo Ih, poicão Tu vai morrer agora, seu bosta Ih, poicão Ih, Plagg Nossa Cara, o Playg tá com muita sorte Já foi quatro balas, rapaziada Na próxima é 50% de chance De levar o tiro Isso eu não Nossa, imagina se não pega, Lozão Se é só a próxima bala Não vou poder morrer De jeito nenhum Pois é Aí não tem erro Speed e mentais Você anota aí Speed e mentais Vambora Rapaziada, quem que vocês acham que vai ganhar aí? Eu vou lançar logo o Luz Speed ou Plagg? Comenta aí Desconfiou já? Já Se ferrou Ih, Speed Aqui eu me botei contra a parede, rapaziada Aqui Ganhei, ganhei, rapaziada Não, eu não vou morrer agora não Eu não vou morrer agora, pô Seu bosta Então vem Então vem Experimentalite Os caras não tão pra brincadeira, meu filho Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Beleza, beleza, beleza Pô, rapaziada Mas eu fui pro vacilo A culpa foi do chat Que eu tava lendo o chat Eu nem sabia que era eu, pô Falei tanto Esqueci de fazer É o Belo O Belo lá tirou tua atenção O Belo Foi o Belo O Belo foi pra minha live Pra me tirar a atenção Eu não sabia Foi tudo planejado, filho Pagou 50 conto só pra isso Já, Speed Vai arriscar ou não vai? E agora? Eu vou lá na live Ah, mano Eu acho que eu já arrisquei muito, tá ligado? Eu já arrisquei Pô É Eu vou jogar normal, velho Joga manhã Eu tô vendo a live dele Tipo louco aí Corta X isso, plega Eu tô vendo a live dele Meteu louco 4 quilos Aí meteu louco Porra, Speed Eu tentei, mano Eu tentei, eu tentei Valeu, rapaziada Tamo junto E? Pô, do quanto durou Nossa Rapaziada O jogo tá querendo que eu ganhe, mano Não vai ter jeito Vai ser eu que vai dar nessa aqui, velho Sim 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 Tá botando em culpa em nós chat Porra, rapaziada Mas realmente Eu não vi, velho Que era a minha vez, cara Eu tava intertido conversando Ficou só essas duas Esses dois torcinhos aí Pleg e o Speed O urso, o urso parou pra ver Tô te vendo aí, viu? Ei, poicão Tô te... Os porconhas Nossas mortes Eu meti um louco de novo Eita Eita, rapaziada E agora? Speed, eu tô vendo a live do Pleg Aperta X Mano, eu sei que ele não tá vendo, tá ligado? Só que, pô, agora ele mexeu com o meu psicológico, mano Pior, né, mano? Agora ele mexeu com o meu psicológico, mano Mexeu com o psicológico do Caba, que já é do Caps Masco, é do Caps Não, ele já me chamou... Não Rapaziada É por vocês, mano É por vocês Ué, oxe, não, calma aí Você fez o quê? Oxe, calma aí, eu duvidei Oxe, calma aí, não Duvidou, já era Tu duvidou, tu duvidou Duvidou Não, duvidou Aê Jogou pro gol, rapaziada Jogou pro gol, mano Se lascou Ele já duvidei Aê Caraca, moleque Speed, mentality Não foi dessa vez, rapaziada Olha aí, esse... Não foi dessa vez, mano Tem que ir Boa, rapaziada Caraca, você tá Speed menos de Menos 3 de QI Então, ó, galera do YouTube Deixa o likezão Se inscreve no canal E, ó, vou deixar o link aqui da Twitch Do meu canal da Twitch Pra vocês virem aqui colar De vez em quando nós abrimos as lives lá da hora Então cola lá pra gente conversar Trocar umas ideias Fazer um... Né? Tá ligado? E é nóis Tamo junto Um beijo pra vó de vocês Aquela véia safada Deixa uma mensagem pra galera aí Vocês, pô Um beijo, um beijo O Pleg mandou um beijo Speed Procura uma véia com uma coroa rica aí Que se algum de vocês tiver uma tia rica coroa aí Eu tô à procura, viu? Beijo Pô, o Belo tá doido por uma véia E o Speed se multou O Speed vai tomar no caneco dele É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Pelo que ela tem Que ela tem